Olá amigos do canal Margo Antenas, mais uma vez sejam bem-vindos a todos que estão acessando na internet para ver as nossas instruções aí do nosso canal. Um abraço a todos que estão assistindo, especial àqueles que pedem, hein, que nem o Marelson da Costa de Cuiabá, Mato Grosso. A VirtualSat me corrigiu, o Manuel Martins falou, Marco, Porto Velho, Rondônia, eu falei Roranho, mas desculpa, VirtualSat, Tec Segurança aí, é de Porto Velho, Rondônia, tá? O Carlos Daniel Neymar, de Curitiba, Paraná, ao José Fortes da Oi TV, um grande abraço, ao Antônio Carlos, que tem loja da Sky, lá em Oiapoque, um grande abraço para esse pessoal aí, o Sassu da Rochinha, de Rio de Janeiro também. Muito obrigado aí, vocês que acessam o canal, marcam antenas aí. Gente, só dando uma dica, para fazer o kit carona, aquele, os LNBF que eu já mostrei no outro vídeo, já está lá na antena, eu vou mostrar como é que eu apertei, porque minha antena é tripé, então a gente já tem que deixar naquelas medidas que eu falei. Mas veja bem, aquelas medidas que eu falei, é para a minha antena de 2,20m. Cada antena, cada tamanho, tem a sua medida diferente, então você não vai seguir aquela medida que eu informei, para a sua antena, é diferente, ok? Não tem como a gente saber o que você está fazendo aí, tá? Desculpa aí o barulho aí, o cara está dando volta aí, está fazendo um som. Continuando, veja bem, então você que trabalha com alternativo, você que tem alternativo aí, se você for instalar o produto na casa do cliente, e ele tiver a parabólica, você aproveita a parabólica e liga com chave de sec, para diminuir a reclamação com você. Porque quando o aparelho para, que troca a criptografia lá da operadora, ele pelo menos tem os canais da parabólica para ele assistir, ok? Então ele aproveita isso aí. Não é porque você vai fazer isso, que o seu aparelho vai parar de travar e vai quebrar. Não, não tem nada a ver, apenas nós estamos abrindo mais canais de outros satélites. Canais free, que são canais em FTA, que estão abertos nos satélites, ok? Que fique claro isso aí. Não confunda aí que o Marco falou que foi lá e colocou a antena. Não, não tem nada a ver. O sistema que vocês têm, alternativo, continua como está. Ok? Você só vai pôr mais canais neles, através de outros satélites. Mas são canais free, em FTA, combinado? Como é que funciona o kit carona? O kit carona é o seguinte. Vamos fazer um risco aqui, ó. Vamos fazer um disco aqui, representando a parabólica, ok? Então aqui, ó, está a parabólica. E bem nesse centro aqui está o LNBF do Star One C2. Tá? Star One C2, banda C. Tá? Que é o 70W. Então eu vou focalizar. Ele vai ser o central. Nós vamos apontar a antena ali agora para ele. E o kit carona que estiver instalado aqui, ó. O LNBF que estiver instalado aqui, funciona da seguinte forma. Você estando atrás da antena, do seu lado esquerdo, está a numeração de satélites mais alto. Beleza? E do seu lado direito, do Star One C2, atrás da antena, está o satélite de numeração mais baixa. Correto? Que nem aqui tem o 61, 70, 75. Esse é só um exemplo. Então, o satélite que está à esquerda, o sinal vai vir, bater aqui e vai refletir à direita do LNBF central. Então, ó, o satélite está refletindo à esquerda, correto? A antena é um espelho, volta o sinal à direita do LNBF. Então, quando você for instalar o kit carona, você tem que ver quais são as numerações do satélite para você colocar o LNBF na posição correta. Beleza? Então, o 75 está à esquerda. Então, ele vai jogar o sinal aqui e vai sair do lado de cá. Então, o LNBF vai ficar aqui para pegar o sinal do 75. Se eu for ver o 61, o sinal vem à direita, correto? E volta à esquerda. Então, o LNBF vai ficar do lado esquerdo do central. Entendeu? Como é que existe uma perda? Existe. Por quê? Veja bem. O LNBF na carona vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui. Só para vocês terem uma ideia. Olha o espelho, como é que vai ficar a reflexão. Então, está aqui, ó. Nós não falamos do central aqui, que foi esse aqui, ó, do lado de fora. Veja bem. Se eu colocar o LNBF para cá, então ele só vai ter o sinal, ó, nesta borda aqui, ó. Ok? Por isso que a gente fala que a antena tem que ser grande. Ok? De acima de dois metros de preferência. Eu vejo que ela perdeu aqui, ó, 2,5% e 2,5%. Isso depende do tamanho da antena, hein? Tá? A minha antena é 2,20m. Ela dá uma perda na lateral 2,5 e 2,5. Somando 5%. Porque o sinal ficou só isso do LNBF carona. E isso serve para os dois lados. Tanto para o lado esquerdo, quanto para o lado direito. Ok? Por que que o pessoal está falando de LNBF banda estendida? Que é o 3,4 a 4,2. Porque é o seguinte. Não foram vendidas muitas antenas pequenas, aí, 1,5m, até 1,35m. Essas de chapa. A frequência do 3,4 para 4,2 é banda estendida. E, ó, alguns canais estão abaixo de 3,7. Na frequência, aí, que nem a RedeTV, é 3,7. 3.700 a frequência dela. O transponder. Então, o que acontece? As antenas pequenas acabam congelando o sinal. Então, se você, para suprir essa deficiência, que jogaram essas antenas aí para desovar, para vender esse produto aí pequeno, porque era bonitinho, muita gente comprou, hoje o sinal digital HD ferrou. Quem tem a antena pequena no digital HD acabou quebrando a cara. Então, teve que pôr o LNBF com a banda estendida. Certo? Porque o ganho da antena já vai suprir essa deficiência que a pequena fez. Então, eles inventaram o LNBF. Vamos falar assim, terminaram o LNBF e puseram aí para abranger uma frequência mais baixa também. Só por isso. Está entendido? Está explicado aí? Porque esse negócio de lançamento de satélites e tal, tudo isso aí vem inovando a cada tempo. Desde quando lançaram o satélite, o primeiro satélite, o Sputnik, pelo Arthur Sirkreich, que depois ainda, o primeiro ser vivo a ser lançado no espaço foi a cadelinha, uma cachorra, a Laika. E depois o ser humano foi o Yuri Gagari, o outro russo, o soviético. E assim foi vindo, cada tecnologia. E se eu for esticar, vai longe. Vou deixar para falar um pouco na hora que eu for falar do SGTC, que é o novo satélite que vai ter banda KA. Vou ensinar a apontar para o novo satélite brasileiro. Ok? Então, resumindo. Vocês entenderam aqui sobre o satélite, como é que funciona? Então, veja bem. Aquela borda aqui, lateral, perdeu o sinal. Beleza? É assim que funciona o kit carona. Mas é uma porcentagem pequena. Muita gente não percebe. Para quem não percebe, fala que não perde. Fala que é balela. Mas porque a pessoa falta um pouco de conhecimento aí. Beleza? Aqui vai ficar o meu satelink, que eu vou estar lá com o medidor de campo. Na verdade, medidor de satélite. Vai estar filmando aqui. E eu vou estar apontando para o Starvan C2. E vocês vão ver cada sinal dos quatro satélites. Vou tentar pôr cinco lá. Vou fazer agora lá com vocês. Mas dos quatro satélites, dos quatro LNBF, que está na antena tripé de fibra. Beleza? Vamos dar um pause aí. Nós vamos subir e vamos ver lá como é que vai ser feito. Ok? Dando continuidade aí. Agora nós já estamos aqui em cima com a antena. A minha é de fibra. Dois metros e vinte. E o quatro LNBF. Esse aqui é duplo. Vou até tentar pôr o cinquenta e oito nele. Esse eu resolvi fazer agora. Ó, este LNBF aqui, ele está mais à esquerda. Eu olhando aqui para a antena, ele está mais à esquerda. Porque o sinal do setenta e cinco bate aqui. E vem aqui. Certo? Eu já deixei ela apertada, fixa. Porque a minha antena é uma antena de tripé. Esse aqui é o Star One C2, que é o central. Certo? Aqui é o C2, banda KU. E aqui o 61W e o 58W. O 58W eu vou fazer o teste agora. Certo? Então, ó. Ele está virado para meio dia. Olhando no relógio, está virado para meio dia. O C2 está virado para três horas. Olha o cabo aqui, ó. Vamos pegar o cabo dele, ó. Está vendo? Esse é o C3. Está marcado aqui, ó. Já até deixei marcado, ó. Está vendo aí, ó? C3. Ok? Por que eu já deixei marcado? Porque a minha antena, na hora que eu virar ela na posição, por ser tripé e ela vai ficar virada aqui para o norte, então, onde é que eu vou ter aqui apontado para o sul? Eu vou ter uma dificuldade por causa da altura dela. Então, está aqui o cabo do C3. O cabo do C2. Vamos ver, ó. O cabo do C2, que é desse LNBF aqui. Já marquei aqui C2, ó. Certo? C2, banda C. Está vendo que tem uma letra C aí? C2, banda C. O C2, banda K1, que é esse outro aqui, ó. Vamos pegar ele. Está marcado. Está vendo, ó? C2, banda K1. Correto? Aqui. E aqui está o 61 e o 58W. Que é o nome que eu vou tentar pegar. Beleza? Que é esse cabo aqui, ó. Eu dei esse LNBF aqui. Este ajuste aqui, gente, vocês vão fazer na hora. Não tenha pressa. Nem que você leva uma hora, duas horas. Pega um dia folgado lá e trabalha sossegado aqui. E ajustando a antena tranquilo. Os LNBF você vai ajustando. E deixa ela baixa. A antena baixa para você poder trabalhar. Por quê? Eu já, a minha aqui, tive uma dificuldade. Porque ele vai ficar virado. Deixar esses cabos aqui, ó. Está aqui os quatro cabos. Eu já vou deixar conectado para mim não ter que ir lá. Eu já vou virar a antena. Porque a minha vai ficar nesta posição aqui, ó. Correto? Vou virar ela. A altura que ela fica para mim poder mexer, ó. Vocês vão ver. Então vem até mais para cá, ó. Para mim tem que mexer. Por aqui na posição dela, ó. Veja bem. A altura que eu ia ficar lá. Como é que ia ser difícil para mim. Está vendo? Então eu já fiz as medidas aqui. Demorei um pouco. Trabalhei aqui. Fiz as medidas e achei os satélites. Agora nós vamos para os cabos. Vamos deixar aqui por baixo da antena aí. Para a gente achar. Certo? Nós vamos achar o sinal dessas antenas, desses satélites, como o kit carona aí. Ok? Vocês estão vendo ali. Ok? Só para vocês verem. Vamos pegar aqui o Starvan C2. Banda C. Vamos ver aqui qual que é o cabo aqui do C2 da banda C. C2. C2 está aqui, ó. Banda C. E eu vou fazer o apontamento do satélite. Agora eu vou pegar o medidor de satélite. Vocês vão ver que eu vou conectar agora aí. Vocês estão vendo a telinha aqui do lado. Aí eu vou conectar o Starvan C2 aqui, ó. Banda C. Vai dar sinal do LNBF. Aí deu sinal do LNBF 90%. Você está com o cabo HDMI indo lá na TV que vocês já viram lá embaixo. Certo? Eu vou fazer o apontamento para o C2. Então eu vou aqui, ó. Menor. Vou sair aqui. Existe. Vamos achar o satélite que eu quero aqui. Que é o Starvan C2 banda C. Vamos lá. C2 banda C. Existe. Isso aí. O número 10 que tem o LNBF. Porque foi o antigo sinal S4. Você está vendo melhor aí. Vamos fazer o apontamento para o C2. Só deixar ele aqui. Para mim não ter que ter algum problema maior aí. Como essa antena é um pouco mais alta, eu vou regular aqui. Então vamos achar lá o sinal do C2. Vamos lá. Tá aí. Aí é o Starvan C2. Não eu achar o Starvan C2 que vocês estão vendo. Pelo que eu estou vendo aqui, vocês estão vendo na telinha. Tá aí a parabólica banda C, o Starvan C2 que é o LNBF central. Vamos ver um canal pegando aí. Ok? Vamos dar exit aqui. Vamos achar o Starvan C2 aqui. Vamos ver um canal pegando aqui. Assistir TV. Dó ok. Vamos procurar aqui. Selecionar o satélite. Como eu estou na banda C, vou aqui Starvan C2. Dó ok. Vamos ver um canal pegando do Starvan C2 aí. Vamos pôr a banda HD. Tá aí. Tá pegando a banda HD no Starvan C2. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar os outros cabos. Não preciso nem mexer lá, porque eu já deixei regulado. Certo? Eu vou pegar o cabo aqui, ó. Que é o... Vamos pegar o... A banda KU que eu colei aquele LNBF lá. C2 KU. Correto? Tá aí? Vamos desconectar aqui, ó. Vocês vão ver que vai parar aí, ó. Desconectei a banda C. Desconectei. Correto? Vamos pôr o cabo pra lá. E vamos pôr a banda KU. No mesmo satélite. Vamos conectar. Vamos ver o sinal dela, como é que tá esse LNBF aí, ó. Só coloquei ali, ok? Vou dar exit. Assistir TV. Vou dar ok de novo. E vou procurar por satélite. Tô F1. Eu quero estar lá. KU. Suba aqui, ó. É o número 8. C2. C2. Dó ok. Vamos ver um canal. Vamos ver o canal da Claro. Da propaganda da Claro aqui. Vamos ver se nós achamos ele aqui, ó. Claro TV. Dó ok. Vamos ver se vai pegar aí. Pegou. Tá aí, ó. Tá pegando na Claro. Vamos ver o nível de sinal do LNBF que tá lá em cima. Tá pegando na Claro aí. Correto? Então vou lá. Menu. Deixa eu dar exit primeiro. Sair. Vou lá em satélite. Ok. Busca por TP. Vou lá no Star 1 C2. É o de cima. Número 9. Dó ok. Vamos ver o nível de sinal dele. Explorar. Olha o nível de sinal do LNBF aí, ó. 98%. Só pus a antena ali no lugar. Ok? Já vimos lá como é que tá pegando. Então esse é o sistema do kit carona. Agora vamos ver o 61, o Amazonas. Tá? Vamos tirar aqui, ó. Vai cair o sinal. Tirei. Certo? Vamos ver lá, ó. O Amazonas. Deixa eu assar aqui o 61. Tá aqui. 61. Certo? Vamos conectar ele aqui. Conectei. Deu sinal do LNBF. Mas não está aqui. Que está com o apontamento. da parabólica. Correto? Então vamos lá. Existe. Existe de novo. Vamos lá. Existe logo. Sai. Busca por TP. Eu faço tudo passo a passo pra vocês entenderem. Vamos lá. Que é o 61. Que é o Amazonas. Tá aqui. Vivo, ó. Dó ok. Vamos ver se tem sinal da Vivo aí. Deixa eu ver se é esse mesmo. Pera aí. Fiz coisa errada aqui. Pera aí. Tá errado aqui. Deixa eu só ver o que eu fiz de errado. Não. Tá certo. É isso mesmo. 61. Tá aí. Ok? Eu fiz errado aí. Tá tudo certo. Beleza? Vamos conectar aqui. De novo. Tá. Não. É que eu tinha. Tá ok. Vamos dar exit. Vamos ver o nível de sinal que está naquele LNBF de 61 da Vivo. Certo? Busca por TP. Neste satélite. Sinal F4. Vamos ver lá. 89. Tá excelente o sinal. Vamos ver pegando um canal aí no Amazonas. Vamos dar exit. Existe de novo. Existe de novo. Existe. Assistir TV. Dó. Ok? Busca. Eu vou selecionar um satélite. F1. Que é o da Vivo. Vamos lá. 61. Dó. Ok? Vamos ver um canal de informação da Vivo aí. Que é o 61W. Tá aí ó. Está pegando o 61W que é o da Vivo. Ok? Isso. Tudo naquele kit que eu mostrei pra vocês. Respeita aquela medida. Cada um com o seu satélite. Certo? Não adianta a gente tentar fazer... Desculpa o cachorro tá latindo aí gente. Porque faz parte. Vou até tirar o cabo aqui. Soltar ele. Isso aí vocês viram que caiu o sinal. Por quê? Estou mexendo na antena. Desconectei o cabo. Se eu for conectar ele de novo. Tá vendo? Agora vamos ver o 58W. Pera aí. Vamos lá. Vamos fazer diferente. Vamos dar exit. Assistir. Esse é um outro modo. Selecionar por satélite. Eu vou para o 58W. Que é o IntelSat 21. Tá aí ó. Não está pegando nada. Vamos conectar de novo ó. No mesmo LNBF ali. Conectei. Vamos descer. Vê um canal pegando. Vamos colocar nesse canal vago. Esse é o canal aqui ó. Esse é um canal... Opa. Desculpa. Desculpa as falhas aí. As mancadas que eu estou falando rápido aí gente. Esse é o DT com sat. Que só pega no 58W. Vamos ver o nível de sinal dele. Vamos dar exit. Vamos lá. Satélite. Dó ok. Busca por TP. Vamos ver lá o 58W. Cadê ele? O SAT 21 está aqui. Está aí. Está excelente o sinal. Vamos dar lá. F4 explorar. 88%. Você vê que caiu um pouco. Por quê? Tem aquela quedinha na lateral de carro. Cada satélite. De cada parabola. Agora eu vou pôr para o C3. Vamos desconectar. Nós vamos apertar aqui o Star Wars. Vamos desconectar aqui. E pegar o cabo do C3. O cabo do C3. Aqui o mesmo pedaço aqui do C3. C2. Porque eu já joguei para lá. Vamos achar aqui os cabos aqui. Opa. Estou ficando velho gente. Está louco? Veja bem. Por que que hoje... Por que que a gente põe uma parabola? Tá. Nós está com o C3 aí. Certo? Por que que hoje nós colocamos a parabola? Que nem eu. Olha aqui. Eu moro num lugar. Veja bem. Vocês vão ver. A altura que está a antena minha. Está vendo aí? Essa altura é devido ao quê? O lugar onde eu moro o sinal chega muito ruim. Ok? Então devido a esse sinal chegar ruim. Você tem que colocar a parabola. A antena alta que vocês estão vendo aí. Está vendo? Porque eu ainda até tive que colocar um booster. Vocês estão... Olha lá o booster também. Está mostrando aí. Beleza? Vocês estão vendo aí. Agora ainda... Por que? Se você não coloca a antena alta aqui, eu não ia ver a antena terrestre. Então eu tive aí. A minha tem 18 metros de altura. Ok? Vamos ver lá. Vamos conectar aqui para o C3. Está aí. C3, correto? Vamos conectar. Vamos ver se vai dar sinal. Está aí o C3. Vamos ver se tem sinal aqui. Como está IntelSat 21, nós temos que mudar. Vamos dar lá. Existe. Vamos procurar o satélite IntelSat 21. Ou 75W. Desculpa. Vamos subir 75W. Estourar o C3. Vamos ver se tem sinal dele. Vou dar OK. Dá exit. Aqui tem que sair. É um... Vamos achar por aqui. 75W. Está aqui. Bom, gente. Desculpa. Eu tive que dar um pause. Chegou gente. Me chamando. Eu tive que descer lá para conversar com a pessoa. Estou atrapalhando a nossa filmagem. Mas para mim fazer tudo de novo, não vou fazer. Nossa, já está um frio aqui. Bom, então nós vamos conectar aqui o C3. Sabe? Vamos pegar o cabo do C3. Vamos conectar aqui. Nós estávamos falando ainda da antena lá em cima. E aí a pessoa me chamou. Tive que parar. Descer lá. Ok. Estamos aí. Busca por satélite. Dou OK. Está aí. Star One C3 75W. Vocês estão vendo aí. Eu dou OK. E vamos ver lá na... Vamos pegar uma... Vamos descer aqui. Vamos pegar uma TP forte dele. Star One C3. E aí você pode trabalhar com uma TP. Vamos lá na TP21. Quer ver? Vamos lá na TP21. Que é uma TP mais forte. Vamos ver o número de sinal. O sinal que ela está aí. 12. Está aí. F4. Vamos explorar. Está aí o kit carona montado. Star One C3. Star One C2. E a... Banda KU do C2. Tudo no LNBF colado lá. Vocês viram o que eu mostrei lá. E agora o C3. Vamos ver um canal pegando aqui do Star One C3. Vamos dar exit aqui. Vamos dar exit de novo. Vamos ver se tem algum canal pegando. Assistir o canal. Vamos descer aqui. Assistir o canal. Está aí. Está aí. Tem um canal aí que é o... Vamos pegar a informação desse canal. Mil e uma noites aí que pega no Star One C3. Vamos ver a... Vamos ver a TV Tribuna também. Que é no Star One C3. Está pegando. Vamos ver um outro canal. Esse aqui acho que não é para pegar nenhum. Porque é um canal codificado. Vamos ver um... Ah não. Aqui já está no Spassat. Telstar 12. Vamos voltar. Vamos pegar aqui a Band HD. Aqui C2. Vamos pôr a TV Tribuna. Estar One C3 mesmo. Vamos deixar assim. Entenderam? Então o que nós vamos fazer? Agora. Deixa eu desligar aqui para não... Ó. Antes de eu desligar. Vamos supor. Se eu chegar aqui e mexer na antena. Vamos mexer na antena. Parou o sinal aí. Correto? E se eu pegar todos os cabos agora. Vamos deixar conectado aqui. Só para vocês verem. Vamos apertar aqui. Dá exit. Vamos lá. Menu. Tem que sair. Satélite. Ok. TP. Vamos pegar qualquer... Agora eu mexi na antena. Vocês viram que eu tirei a antena de lugar. Certo? Vou dar ok. Não tem sinal nenhum. Vou desconectar todos os cabos. Vamos desconectar aqui o cabo. Desconectei um cabo. Vamos pôr outro aqui. Para vocês verem se tem algum sinal de... Vou até pôr explorar aqui. Pronto. Assim. Qualquer cabo que eu conectar aqui. Só vai dar sinal do LNBF. Tá vendo? Porque eu tirei a antena fora de foco. Certo? Ó. Vamos pegar o Star One C2. Banda KU aí. Se eu quiser voltar a antena... Como eu mexi na antena... Basta qualquer sinal que eu colocar... Basta eu fazer o apontamento da antena aí. Certo? Basta eu colocar... Conectar o cabo e trabalhar no Star One C2. Banda C. E voltar a antena no lugar. Tirei. Não vai ter sinal nenhum... Para nenhum satélite. Vamos pegar o outro aqui. O outro cabo aqui. Tá vendo? Vamos desconectar. C3. Tem o C2. Qualquer um que eu conectar aqui... Não vai ter sinal. Bom. Tá no Star One C2. Banda C, né? Então vamos pôr aqui. Tá o que tá aparecendo aí. Vamos pôr o banda C. C2. Star One C2. Certo? Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Vamos conectar aqui. Eu conecto. E faço o apontamento de novo... Para o satélite. Ok? Eu vou lá. Vou virando. Vocês vão ver que vai dar sinal aí... Na telinha. Tá aí. Passei um pouco. Volto. 70, 90%. Tá aí. Se eu quiser o banda K1... Eu pego o banda K1... Coneco. Se eu quiser qualquer outro satélite... Que eu quiser conectar aqui... Eu vou... Vamos conectar o banda K1 mesmo... Do C2 de novo. Vai. Vamos fazer. Cadê? Só pra vocês verem. C2. Vamos sair daqui, ó. Aqui tá, ó. Star One C2. C2. Banda C. K1. Então vamos lá. Desconecta. Zerou. Conecta de novo. Eu tenho que mudar... Pra banda K1 agora. Por que que eu fiz isso aí? Só pra vocês terem uma ideia. Vamos... Sair daqui. Vamos achar o Star One C2... Banda K1. Opa. É o de cima. Tá aqui. Do OK. Do OK. F4... Não. Não quero renomear. Exit e explorar. Tá aí. Banda K1. Vamos ver se tá pegando a Claro de novo. Vamos dar Exit. Exit. Assistir TV. Do OK. Do F1. Qual é o satélite que eu quero? Que é o da Claro. Selecionar o satélite. Vamos lá. Que é o da Claro. Aí. Do OK. Canal da Claro. Vamos ver qual que é o canal da Claro aqui que tá pegando. Canal da Claro. Beleza? Tá naquele LMBF Carona lá. Ok? Gente. Agora nós vamos para o terceiro vídeo. Que é configurando a chave de sec. E ligando todos esses cabos na chave de sec. E fazer a busca no aparelho. Para você ter vários canais de vários satélites. Nesses cinco satélites que nós vimos aí. Beleza? Muito obrigado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Desculpe o pause aí. Que eu tive que atender um cliente aí. Que chegou aí. E cliente bom. A gente não pode abandonar. Gente. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí